Senhor, Tu me sondaste e me conheces, conheces o Teu peitão e o meu levantar. Por ouvir o Teu Espírito e pra onde irei a Tua face. Senhor, Tu me sondaste e me conheces, conheces o Teu peitão e o meu levantar. Até abrir a Tua mão me enviará, Tua vez pra me esconderá. Senhor, Tu me sondaste e me conheces, conheces o Teu peitão e o meu levantar. As trevas e a luz são iguais pra Ti, noite brilha como o dia. Senhor, Tu me sondaste e me conheces, conheces o Teu peitão e o meu levantar. Até abrir a Tua mão me enviará, Tua vez pra me esconderá. Eu te dou, parei, dou, parei. Eu te dou, parei, Senhor. Eu te dou, parei, dou, parei. Eu te dou, parei, Senhor. Eu te dou, parei. Eu te dou, parei, Senhor. Amor, maravilhoso, tu me formaste. Amor, maravilhoso, tu me formaste. Amor, maravilhoso, tu me formaste.